Oi pessoal, eu sou o Kleber Fack, do meu Juindy. Oi pessoal, eu sou a Isadora Almeida, da Popload Radio. Eu sou o Nick Silva, do Monkey Bus. Eu sou o Renan Guerra, do Screen L e do Monkey Bus. Eu sou o Iberê Bozes, amigo do Renan Guerra, do Screen L e do Monkey Bus. E estamos de volta, primeiro programa pós-férias, porque hoje a gente vai decidir o melhor disco da década de 2010 na nossa Copa do Mundo de Melhores Discos da Década. É... Mas antes, segue a gente nas nossas redes sociais, arroba podcast VFSM no Twitter e no Instagram. Vamos falar sobre música no Facebook, www.vamosfalarsobremusica.com.br, que é o nosso site. Lá você encontra nossas listas com todas as recomendações indicadas aqui no programa. Não esquece também de apoiar a gente no padrim.com.br barra podcast VFSM. Lá você tem acesso a diferentes pacotes que ajudam o nosso podcast a crescer cada vez mais. Inclusive, ter acesso ao nosso grupo fechado de apoiadores do Facebook. Foi de lá que vieram parte das indicações dos artistas que hoje completam a nossa lista da Copa de Melhores Discos da Década de 2010. Inclusive, a repescagem rolou lá. Então, se você fosse padrinho, você já teria influenciado essa Copa de alguma forma. Exatamente. E assina a gente também nas principais plataformas de streaming, como Spotify, o Deezer, o Apple Podcasts, o Google Podcasts, além do YouTube, onde os nossos programas vão ao ar uma semana depois de publicados nas principais plataformas de streaming. Vamos lá. Antes de começar, vamos explicar a dinâmica da competição. Nick, você quer contar como que você criou essas tabelas? Bom, basicamente, eu agreguei... Foram, acho que, 10 listas de 100 melhores discos da década, de 2010, no caso. Tem algum exemplo? A gente só vai falar de discos internacionais hoje. Isso. Eu peguei listas da Paste, da Genius, da Billboard, da Pitchfork, Serial Gun, NME, Consequence of Sound... Aham. Rolling Stone... Então, assim, eu separei essas várias listas e agreguei todas em uma só. Que deu um total de mais ou menos o quê? Deu um total de 450 discos votados nessas várias listas. E disso, a gente chegou em 40 nomes. Na verdade, foram um pouquinho mais. Foram 48, porque a primeira fase teve uma repescagem, onde 16 discos combateram lá no nosso grupo do Padrim para poder entrar na lista da Copa. Isso. Os próprios Padrinhos votaram para decidir quais eram os discos que entravam nessas vagas ainda da competição. Então, vai funcionar assim. São sempre dois discos. A gente vai conversar entre a gente aqui, para decidir qual que vai avançando em cada chave. Vamos combinar de, assim, não podemos perder mais do que 30 segundos para decidir... Nossa senhora! Tem que ser rápido, gente, porque senão vai ser... É muito disco. E aí, assim, eu acho que nessa primeira parte dá para a gente dar uma aprofundada maior. Mas a partir do momento que a gente já tiver alguns definidos, a gente não precisa ficar voltando para o disco para relembrar porque que ela é importante, que a gente já vai dar falando no começo. Eu estou nervosa, Renan. E só lembrando que a competição é dividida em duas fases. A primeira são 32 discos, batalhando por oito vagas para ir para a segunda fase. Que já tem Kendrick Lamar com Two Peeper Butterfly, Robin com Body Talk, Kendrick Lamar com Good Kid Mad City, Frank Ocean com Channel Orange, Beyoncé com Lemonade, Solange com A Cira at the Table, Frank Ocean com Blood e o Kanye West com My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Eu senti falta de um disco já na segunda fase. Ih, já começou a polêmica. Mas é nacional. Nossa. Eu não vou falar para não gerar um climão aqui nessa sala. Então tá. E assim, só lembrando que esses já foram direto para a segunda fase porque na votação geral de todas as listas, eles estavam muito mais na frente. Boa. Muitos pontos. Então já avancei eles logo para não gerar tanta briga desnecessária no começo. Então assim, a gente vai comentando os discos e daí na hora de votar vai ter o critério de desempate, três votos vence ou o número maior de votos, enfim. É o que vai decidir se um disco avança para a próxima fase ou não. Mas cada um pode advogar em defesa do seu favorito, pelo menos nesse primeiro momento até a gente definir quais são os discos todos. Boa. Vamos começar difícil aqui? Vai, vamos começar. Primeiro jogo. David Bowie com Black Star contra Tami Impala com Lonerism. David Bowie com seu último álbum de estúdio, uma surpresa, um disco importantíssimo, sombrio e libertador. Contra Tami Impala que alcançou um misto de pop com rock psicodélico e uma seleção de músicas que tocam em qualquer baladinha ainda hoje. Pelo saudosismo, eu acho que eu tenderia a votar no David Bowie, mas eu acho que, tipo... Gente, a gente vai levar em consideração a história ou a gente vai votar no álbum? Tem que ser o disco. Eu quero saber o disco, eu quero saber qual que é o negócio aqui. Então, Tami Impala, acho que gerou mais coisas. Ah, então. Então é isso, meu querido. Exato, não. É, ok. Eu acho que o do David Bowie, assim, não é nem o melhor dele na década. Não. Ah, eu também. Não, ele é muito melhor. Eu acho o Next Day muito melhor. É melhor. Eu acho que o Next Day muito melhor. Tanto a Isa quanto o Iberê estão bêbados aqui. Relaxa. Não sabe. Relaxa, Cláudia, vamos lá. O lance é, o Black Star, ele tem mais mitologia em volta, porque ele morreu. Ele planejou. Ele planejou, exato. Isso não é verdade, a gente sabe disso, né? Ah, é sim, Belê. A gente quer acreditar nisso, mas é lindo acreditar nisso. Não, ele planejou um álbum, ele sabia que ele ia morrer numa doença terminal e ele criou um álbum foda, mas assim, pra mim, não... Não. Pra mim, o meu voto é a Tami Impala. Agora sim, o Tami Impala, com certeza, é tipo um dos discos mais influentes da década. Sim, concorda. Sim, é uma das bandas mais influentes da década. Uns em cada 12 bandas brasileiras são inspirados por esse disco. Exatamente. E tipo, foi nesse disco que o Kevin Parker, tipo, dá uma... Começa a voar. E aí, todo mundo quer trabalhar com o cara e tal. Exato. Eu acho que tem esse ponto super a favor. Inclusive, assim, eu acho que ele acaba entrando na lista mais do que o Inner Speaker, assim. Muito pelo... Como foi esse casamento de várias listas, as pessoas que, enfim, votam, são pessoas até hoje um pouco mais novas, assim, né? Talvez quando saiu o primeiro disco do Tami Impala, elas eram muito mais novas do que quando saiu o segundo, elas foram mais impactadas nesse segundo álbum. Porque, eu concordo com você, foi onde ele conseguiu casar ali a psicodologia do primeiro com o pop. Ele ouviu muito Britney Spears e Kylie Minogue pra ele fazer esse disco, mais do que clássicos dos rock dos anos 70, ele falou. Exato. Mas eu acho que esses três primeiros discos do Tami Impala e o quarto vai ser terrível, todo mundo já sabe que vai ser péssimo. Mas esses três primeiros discos, eles são todos igualmente bons, assim, em conta, não com a sua característica. Então, vamos votar. É Lonerism. Is a Lonerism? Lonerism. Tô no logo. Eu voto Lonerism também. Renan? Eu voto também nesse, gente. Eu vou votar no David Bowie como uma recordação, mas eu acho que merece. 4 a 1 e o Tami Impala lembrando que foi na repescagem, quase que ele não vai. Então, vamos. Vamos lá. Nossa, essa é brava. Segundo jogo. Nossa, Senhor. Sufjan Stevens com Karen Lowe contra Chance the Rapper com Acid Rapper. Pra mim, não tem justificativa. O Sufjan Stevens é um dos discos mais sensíveis que a gente tem nessa década. É um cara que tem quase 20 anos de carreira e ele voltou com um disco ainda mais poderoso do que tudo que ele já tinha lançado nos anos 2000. Então, assim, por mais que eu ame o Chance the Rapper e esse disco dele é muito bom... É o melhor que ele já lançou. É o melhor que ele já lançou. Não, não é. O Coloring Book é muito melhor. Eu acho o Acid Rapper a melhor coisa que ele já lançou. Hoje vai ser insuportável. O Acid Rapper é o melhor... E os três se uniram contra mim. O Acid Rapper é o melhor álbum do Chance the Rapper infinitamente. Ele vem com o featuring, ele mostra pro que veio. É uma mixtape. Não tinha em nenhum lugar. Girou na internet sozinho. Não precisou de streaming. Meu, voto é Acid Rapper. Eu amo o Sufjan Stevens, mas... Não, mas de Twitter. Isso eu prefiro o Sufjan Stevens. Esse álbum é maravilhoso. Eu acho que o conflito do Sufjan Stevens pro Chance the Rapper é que o Chance the Rapper lançou um disco dessa década. Tem a ver com essa década. Exato, exato. Ele trouxe muita coisa pro rap. O Sufjan Stevens, assim, ele lançou um disco que funcionava muito, sei lá, tipo, na primeira década, ele com certeza estaria entre os melhores, assim. Acontece que a gente tá numa década onde, tipo, é mais importante você conseguir cantar do que ouvir. A gente vai em shows pra cantar, mais pra ouvir a gente mesmo cantando do que pra ver o artista. E o disco do Sufjan Stevens é um negócio, tipo, íntimo. Ainda que eu prefira o disco dele e até o meu voto é dele, o S-Rap é mais dessa década do que o Sufjan Stevens. Pra mim, o Sufjan fez um disco atemporal. Pra mim, por década... Eu acho que ele poderia ser um disco que poderia tocar nos anos 70, que poderia tocar em qualquer década. É o Jeff Buckley, é o Elliott Smith, ele é, tipo... É, encarnação de muita coisa. É maravilhoso, mas eu voto no Chance pelo que trouxe pra década. Pra mim, ficou com o Sufjan. Sufjan. Sufjan também. Avançou, então, Sufjan pra próxima fase. Nossa, essa também é brava. Próximo jogo. Siza com Control contra Beach House com Team Dreams. Renan, você quer argumentar? Eu acho que essa chave se chama homofobia, porque é impossível decidir esses dois. Não vamos votar, não vamos votar. É, os dois discos são muito, muito importantes, mas no final das contas eu vou ter que pender pra Siza, por tudo que ela representa, eu acho. Cara, eu vou defender o Beach House, porque assim, eles vinham de dois discos muito bons. Mas esse é o melhor. E esse disco... Qual que é a ordem mesmo? É o primeiro auto-intitulado, o Devotion, e daí vem esse disco. E eu acho que esse disco, assim, ele foi lançado em 2010, no ano que vários outros artistas alcançaram uma linguagem pop, um jeito de fazer música complexa de um jeito mais acessível. Que é o caso do Deer Hunter com Monomene, com Monomene não, com Ryan Digest. E o próprio Ariel Pink, com aquele disco dele também. São vários artistas que vinham da cena alternativa, mas que começaram a flertar com um som mais pop. É o ano do Dirty Project. Exato, e eu acho que assim, o que o Beach House fez nesse disco... É que pra mim o disco, o próximo é muito melhor, assim, eu gosto muito mais do que esse. É, o Beach House lançou 78 discos na década. Não, foram só 5. São todos bons. Nossa, é verdade, é muito álbum. São todos bons. Agora, a Siza, assim, ela, tipo, ela, acho que ela acertou muito bem feito esse pop R&Bzinho em lo-fi com o sétimo aumentado, assim, sabe, que, tipo, todo mundo quer fazer agora. Já faziam, mas ela acertou, tipo, em cheião, assim. De novo, ela tem mais a cara da década. É, eu também acho. O Beach House é tipo assim, o que tava acontecendo na década anterior é o Beach House. Eu não sei, cara, eu teria tendência em votar no Beach House, mas eu acho muito... Eu não acho que nem que ele combina pra segunda fase. Eu também, eu também. Tipo, eu vou passar a segunda fase pra ele ser torturado, matarem o Beach House, não. Passa a Siza. Eu acho que é Siza também. Eu vou de Siza também. Eu vou de Siza. Eu vou de Siza pelo que ele falou. Pois é, mulher. Eu vou de Beach House aqui. Mas Siza. É um prêmio justo pra ela. Nossa, que mais um difícil. Já sei até o voto do Nick. Próximo jogo. Ah, não, não. Rosalia Colmelquerrer contra Arcade Fire The Suburbs. Nossa, posso começar? Fica à vontade. Defenda, doutor advogado. Em espanhol, por favor, sua defesa. Então, meu problema com o Arcade Fire é que, tipo, ok, é um disco sensacional. É ótimo. Porém, acho que é um pouco o que o Bere falou. Tipo, ele foi o último respiro daquele indie 2000 ali. E assim, depois... Até porque o próximo disco eles foram fazer um Reflector. Não tem nada a ver com esse. Então, assim... Nem com eles, né? Nem com o que eles traziam. Assim, é uma outra banda. Então, pra mim, esse foi, tipo, o último respiro dos anos 2000 ali, ó. Que é muito bom. Ganhou Grammy e tal, mas... Mas, assim, Rosalia tem a cara do que vai ser feito no futuro, sabe? Tipo... Concordo muito. O Arcade Fire tem ali dois discos excelentes no começo da época. Da década. Tipo, eles já começaram com o melhor disco da carreira deles, que é o Funeral. É imbatível até hoje. Depois veio com o Black... É, o Neon Bible. Neon Bible. Eu acho que esse disco, ele é muito maravilhoso. O Suburbs, eu tava ouvindo nesse final de semana, assim, tem o Vinílio lá em casa. Não, ele é perfeito. Ele continua muito bom. É muito bom. Mas, assim, é uma banda que já... Se fosse a década de 2000... Aí era o Funeral, beleza. Era o Funeral fácil. Mas agora, pensando o que a gente vai ter pros próximos anos, essa abertura pra um próprio latino, que é uma coisa que tá virando tendência no mundo inteiro. Então, Rosalia, eu acho que dialoga mais com o nosso tempo. Meu voto é pra Rosalia. Trá, trá. Unanimidade. Rosalinas. É, eu queria fazer um comentário, só. Sobre o lance do Arcade Fire, assim, e das listas. A gente falou da última década, assim. Você pega, sei lá, a lista da Pitchford como exemplo. Eu tava olhando aqui. Tipo, o primeiro disco pop que aparece na lista de melhores da década de 2000, tá, tipo, em, sei lá, isso se a gente considerar pop, que é a MIA, tipo, em 22º. Se a gente não considerar ela pop, depois só na posição 68 tem a Robin. O resto é, tipo, é rock, ou é, enfim, alguma coisa esquisita, ou é rap. E, tipo, essa década é a década do pop. O porquê é a década do pop? Eu tenho alguns questionamentos que eu acho até perigosos. Não vou fazer aqui. Mas, assim, com certeza o Arcade Fire não representa essa geração, esse momento. Tipo, eles fazem um disco épico, gigantesco e tal. E a Rosalía, tipo, é tudo muito bonito o disco. Tipo, os timbres são ótimos, a mixagem é ótima. A gente não entende nada de flamenco. Então, assim, a gente fala que... E mesmo assim você se identifica com a cantar, não é? Exatamente. Parece super inovador, assim, porque ele faz pop, mas pode ser que isso já estivesse acontecendo e a gente só não tinha acesso. Então, mesmo assim, ele representa muito mais do que tem acontecido. Boa. Então, avançou para a próxima fase a cantora Rosalía. Ela que vai pegar a próxima chave. Boa, isso eu não vou votar. A Cisa vai ser... Nossa, puta merda. Não, não, tô falando o próximo, eu não vou votar. Próximo jogo. Nossa, isso é bem difícil. Kanye West com Jesus contra JamexX com Incolor. Não vou votar. Quem quer fazer a defesa de alguém? Eu faço do Kanye. Vai lá, Ribeiro. Cara, para mim, é o melhor disco do Kanye na década. Nossa, é muito bom. Eu também. Porque ele... Assim, pode ser que ele envelheça mal. Pode ser que ele envelheça pior do que o My Beauty of the Dark Twisted Fantasy. Tipo, pode ser que ele... Por quê? Porque ele é muito saturado, ele usa os timbres... Ele é inovador demais, né? Exato. Mas ele usa muito os timbres da época. Ele usa tudo da época, assim, o calor, o volume das faixas e tal. E esses discos tendem a envelhecer mais mal do que discos que vão numa onda mais baixa, assim, tudo mais. Mas eu acho que, cara, sei lá, as músicas, as melhores músicas dele estão ali. Não é uma obra como o disco dele que tá na segunda fase, mas eu acho que é o melhor disco dele. Enquanto o do Jamie, tipo, a gente tá supondo que é o melhor disco de eletrônica da década. Não. Nossa, não. Qual que seria o seu, então? Não, tem vários discos de música eletrônica melhores que o Jamie. É que eu acho que o do Jamie é o disco dessa década. É o cara que conseguiu fazer um disco que ele funciona pra pista, mas ele se abre pra aquilo que o DXX vinha fazendo. Ele resgata reggae, ele resgata dub, ele transita por um monte de gêneros. Mas de qualquer... Ele é um dos meus discos favoritos da vida, assim. Eu acho que esse disco é incrível. Tipo, The Rest is Noise. É uma das músicas mais fodas que eu já vi um cara produzindo nessa década. Mas eu preciso concordar muito com o Iberê. Eu acho que o disco do Kanye West, ele não apenas pinta um retrato do que foi a música no começo da década, como ele acabou orientando o trabalho de umas centenas de outros artistas. Essa coisa de fazer esse rap estouradão, distorcido, meio Death Grip. Que é uma coisa que ele roubou do Death Grip. Esse é o meu maior problema com esse disco. Ele não inovou em nada, ele só chupiu a galera. Mas aí tem a noção de estar atento ao que tá rolando e transportar pro grande público. Que foi o que o Kanye West fez com esse disco. Ele é sempre assim. Sempre tem um cara que é o precursor das coisas e vem alguém e fala assim, ó, como que eu posso fazer a partir disso? O Kanye West deixou a música mínima porque ele chamou o James Blake quando ele não era nada pra produzir junto com ele. Tipo, ele chamou o John Hopkins, daí deixou uma coisa mais pop e eletrônico. Não, tudo bem. Eu sei que ele chamou muita gente. Ele chama todo mundo. Nesse disco ainda tem o Daft Punk. Sim. Tem ar em duas faixas. A faixa de abertura já é com o Daft Punk. É. Os samples que ele usa. Eu concordo com o Nick em relação a roubar o Death Grip, assim. Mas o lance é você pegar aquilo que é deformado e da forma. É. E o deformado não quer dizer que seja ruim. Mas assim, pra ser palatável, você dá forma. E isso que o Kanye faz, assim. Todo o resto do trabalho, ele sempre tá pegando uma coisa ali e dando uma forma que só ele conseguiu dar. Eles falam que o Kanye West é um CEO do hip hop. Ele vai pegar todo um monte de gente pra trabalhar pra ele e ele vai entregar. Isso aqui é o produto final que é o que o público quer. É que é genial, né? A gente tá discutindo e todo mundo escolhe o Kanye, é isso? Ou o Nick é o contrário? Não, eu sou o voto vencido e eu vou votar no Jamie. Mas... Ah, beleza. Avançou Kanye West pra próxima fase. Ele que já tá com o disco Guarante Lua na frente. Mas lembrando que eu amo o de Maxx. Amamos. Boa sorte, menino. A gente se ama. Ah, pra mim é fácil o próximo. Father John Missy com I Love You Honey Bear contra a Fiona Apple com The Wilder Will. Gente, Fiona Apple. Não tem nem discussão. Em termos de discutir fim de relacionamento, poucos trabalhos lançados nessa última década são tão impactantes, honestos e viscerais quanto o disco da Fiona. E é uma volta e tanto dela, assim. Porque ela ficou, sei lá, 15 anos sem gravar nada. E o contexto do disco, assim, tipo, de ser mega minimalista, ela tirou a maior parte dos arranjos. O disco é todo calcado naquela percussão e a voz. E sei lá, um e outro arranjo de, tipo, baixão acústico mesmo. Às vezes entra um piano, que é bem bonito. E as letras desse disco, sabe? As letras são pra acabar. É de uma dor absurda. Eu acho que essa chave atrapalhou, assim, o Father John Missy. Porque eu acho, eu sou muito fã dele. Eu também. Eu acho o disco maravilhoso. Eu acho que ele faz um negócio que é um... O que ele faz, ninguém tá fazendo. Principalmente em questão de letra, na música americana, assim. A construção do disco, se você pensar que ele é tipo um disco de amor. Mas ele é todo... Satírico. Satírico, né? Com temas perfeitos. As letras são geniais. E o disco tem muita dinâmica. Tipo, tem músicas muito diferentes, harmonias muito lindas. Concordo que o da Faione é, tipo, é mais cru, é mais visceral e tudo mais. Eu vou fazer igual o Nick. Vou votar no Father John Missy só pra ser o voto vencido. Não, eu vou votar também no Father John Missy. Calma, calma. Então dá pro Renan desempatar ainda, mas a gente já sabe que ele vai votar. Não, é... É, vocês vão de Fiona. É, Fiona é. Fiona é. Mas eu acho o Father John Missy muito interessante, porque é isso. Ninguém tava fazendo o que ele fez e ele conseguiu entrar no mercado norte-americano muito bem. Agora, se o Nick tivesse colocado o Father John Missy contra outras pessoas que vão vir na lista, a gente vai ter que escolher. Por falta de opção, Nick, a gente vai ter que escolher? Então, mas essa lista foi montada aleatoriamente, não foi... Senão eu teria colocado alguém mais fácil pra fazer a gente. Por isso que o Nick é o príncipe dos podcasts brasileiros. Vamos lá, próxima partida. Drake com Take Care contra Janelle Monáe contra Dirt Computer. Eu quero dizer que o disco da Janelle Monáe não devia nem estar aqui. Eu concordo que ele abraçou uma parcela maior do público, mas os dois discos que antecedem ele são de uma qualidade muito maior, assim. Tanto que esse disco tem um excesso, uma barriga nas últimas músicas do disco, que é bem perceptível. Então, assim, eu fico triste dos outros discos dela não estarem aqui. Mas eu quero dizer que o Drake não deveria nem estar aqui. Se a gente não tem Run The Jules, se a gente não tem outras coisas, não teria que estar aqui. Então, assim, pode eliminar essa chá? Ele tá aí porque ele basicamente setou um modo de fazer rap que eu acho horrível e uma bosta. Ah, tem Lord Knows, é muito foda. Sem dúvida. Mas, gente, esse disco, ele é muito bom. É tipo, é o melhor disco do Drake. Você acha? É, o Take Care, ele é muito bom. É porque basicamente todo o resto é uma cópia desse disco. É, o que ele foi fazer depois disso, sim, concordo. Mas aqui tá o disco, tipo, Drake no seu estado mais puro, assim, sabe? Então, a única coisa que eu não gosto desse disco também é que ele tem, tipo, uma hora e vinte e três. Isso que eu ia falar, é muito grande esse álbum, hein? Desde aquela época, ele tá fazendo disco com setenta músicas. Setenta músicas, eu odeio isso. É que a diferença é que desse, ele tem uma hora e pouco, só que ele tem músicas muito extensas. Tipo, aquela Marvin's Room tem, sei lá, sete, oito minutos de duração. O fato de ser o melhor disco do Drake, talvez faça eles serem os piores de Disney Happy. É verdade. Então vai, vamos passar o Drake só pra ele perder na próxima. É, mas eu voto na janela. Eu também voto na janela. Eu vou votar no Drake. Eu vou de Drake também, porque é o mais importante. Drake, então fechou, passou o Drake pra próxima. Sim, só pra fazer um adendo sobre o disco da janela, porque a gente só teve a ofensa do Prince. É, só teve a ofensa. Eu acho um ótimo disco, assim. Eu acho que é tipo, ela pega, ela tipo, é o Prince da nossa geração. Sim, sim. O problema é que ela lançou aquela música que é um riff do Prince, é... Como é que é o nome dela? You Make Me Feel. É, Make Me Feel é o nome da música. Acho que é, é. E assim, ela lançou isso como o primeiro single, e eu esperava que, de fato, o disco inteiro fosse seguir essa estrutura. E do meio pro final, ele segue uma coisa... Qualquer coisa, né? Bem genérica, assim. Eu acho que ele perde muito peso. Tem músicas muito boas nesse disco, mas não é tão bom quanto aquilo que ela fez no comecinho da década, com aquele disco conceitual de ser um androide. Tyrope, Cold War, são músicas muito melhores. Tipo, e se você pegar o grosso da obra, vai ver que tem outras músicas que são melhores do que nesses. A culpa é das listas, não é nossa? Exatamente. Exato, exato. Próxima... Próximo duelo aqui, ó. Radiohead com a Moonshaped Bull contra a Kendrick Lamar com o Damn. Difícil, mas fácil. Eu acho que é fácil, é. Vai me perdoar o Radiohead, mas é Kendrick. É Kendrick, é. É Kendrick Lamar. Eu amo o Radiohead muito pesado. Esse album é lindo, mas o Damn é inacreditável, assim. Não tenho o que falar. Ah, é que sei lá, vai ter mais discos... Tem dois já garantidos, sabe? Eu fico... Ah, mas vai perder lá na frente? É, se ele vai apanhar lá na frente, vai apanhar agora. Vai apanhar lá na frente. É, eu concordo com vocês. Isso que o Radiohead entrou aqui já na repescada. É verdade. É verdade, boa. Isso, pra mim, é muito representativo. Tipo, o Kendrick, acho que é um dos nomes da década, de fato. Porque ele tá com todos que ele fez aqui, tirando o Session 8, né? Porra, cê. Então, passou o Kendrick Lamar com o Damn. O público vai ficar enfurecido. A gente não comentou nada sobre o Radiohead, só ofendeu. Mas esse aí, boa. Não, eu falei. O Radiohead, esse álbum é lindo. Pra quem não conhece o Radiohead, o Radiohead é o Los Hermanos Britânicos, uma banda de um sucesso só. E que só tem fã chato. Gente, ele tá assim, né? E só tem fã chato, tipo eu. Prepara o E no que ela tá ácida hoje. Vamos lá, próxima partida. Vampire Recon com Modern Vampires of the City versus Billie Eilish. When we all fall asleep, where do we go, né? Exatamente. O disco da Billie que entrou de repescagem também, pela lista dos madrinhos. Eu não esperava que ele fosse estar aqui. Gente, pra mim não tem nem discussão. É Vampire Week ainda aqui. Também. Ai, eu não sei. Putz, eu tô inclinado a votar na Billie. Eu tô... Você tá louco. Não, vocês estão loucos. Eu tô embora. É porque assim, não, Vampire Week dá um ótimo fechamento de trilogia. Beleza. Mas aquela musicalidade também morreu ali. Eu também acho. É o melhor disco deles. É o melhor disco deles, gente. As letras são muito boas. Concordo. Não faz o menor... Não tem nem comparação. O disco da Billie Eilish é insignificante perto desse disco. Índio de letra, de comp... É sim, gente. Gente, a menina... Não, ela é muito boa. Ela tá fazendo uma geração. Ó, eu tô aqui... A gente gravou um programa inteiro em que eu defendi a menina Billie Eilish. Mas assim, quando eu pego com Vampire Week e comparo com ela, tipo, é... Não tem comparação, gente. A qualidade de composição das letras. Como não? Quem que o Vampire Week inspirou com esse álbum, gente? Deixa o Renan falar, porque ele vai decidir. Vocês não deixam o Renan falar? Aí a gente vai cair de novo na questão do debate das listas. A gente tá falando de coisas que a gente acha realmente muito maravilhosas. Ou coisas que realmente... E representam essa década de algum modo. Pra mim, é a Billie Eilish. Isso significa que o Renan está voltando ao Vampire Week. Não, no meu coração é o Vampire Week. Mas eu fico muito dividido. Representatividade é... Mas assim, tem que ter um critério de bom senso também. Kleber do céu, mas quem que esse álbum influenciou de verdade? Sabe assim, de ser um... Ele é um fechamento de trilogia, o Vampire Weekend, tipo... É tipo, a gente passou o Drake pra mim. Tipo, eu odeio tudo que o Drake faz. A gente passou, porque ele tem uma relevância pra milhões de pessoas. Eu concordo que o Vampire Weekend é um disco ótimo. Eu amo o Vampire Weekend. Eu não consigo, mas pra mim é Billie Eilish. Eu não vou compactuar com isso, Ed. Eu sou muito velho pra votar na Billie Eilish. Gente, mas eu também. Tanto que quando eu ouvi pela primeira vez, não vai bater. Eu acho que é o primeiro disco da carreira dela. É querer dar muito crédito pra ela, gente. Mas ela tá enchendo estádio, ela vai fazer música do James Bond. Sabe assim, tipo... Justin Bieber também enche estádio pra caralho. Ai, gente, vocês vão começar com isso. Pelo amor de Deus, vá. Parem, é completamente diferente. Não, peraí, mas o Justin Bieber lançou disco bom também. Exato. O Superman é um disco bom. Não, disco não. Ele tem cinco singles bons. Não, é Billie Eilish. A Billie Eilish tem... Como é o disco? Porque assim, na boa, eu ouvi o disco. Eu ouvi pouquíssimas vezes o disco. Por isso que eu tô até evitando opinar. E porque o Vampire Weekend é melhor mesmo. Por isso que eu tô evitando opinar. Mas assim... Eu acho um disco assim, tipo... Tem uma coisa ali que pipoca, outra legal. E no geral, tipo, cara, sei lá. É um disco qualquer. Eu acho que é descartável, assim. Tipo, passa... Ah, gente, vocês vão falar que esse álbum do Vampire Weekend é um grande acontecimento? Não, mas é, gente. É um grande álbum. É um álbum difícil de ser feito. Eu não acho um acontecimento esse álbum, de verdade. Putz, é um álbum... Acontecimento eu concordo. Não é um acontecimento. E o álbum da Billie Eilish foi um acontecimento, velho. Ele mudou... Ele mudou... Ele virou a chave de um monte de coisa. Não, tudo bem mesmo. Então, eu era um grande hater de Billie Eilish. Eu também, cara. Não, não era hater. Eu não entendia, assim. Não batia pra mim. Não, não era mais nessa. E aí, eu ouvi um podcast explicando o disco e ela e o irmão e não sei o quê. E eu falei... Tá, de fato é. É tipo, é a juventude ser o ponto máximo. E daqui pra frente é isso. Pra mim, o Vampire Weekend é o terceiro álbum de uma banda que eu amo. É uma das bandas da minha vida. Mas assim, ele não diz nada na década. De verdade, assim. Eu gosto do Ariel. Eu acho que ele produziu depois um monte de coisa boa. Enfim, significativo nesse sentido. Mas pra mim, o álbum da Billie Eilish, comparativo com o terceiro álbum de uma banda que veio do Indy, em 2010... Putz, a Billie Eilish tava na repescagem, gente. Pelo amor de Deus. O Ezra. Mas já é problemático. A Rosalia também tava e passou. Já é problemático. Vamos lá, vamos lá. Relevância do disco do Vampire Weekend, assim. O Ezra, ele participa dos discos que tá na segunda fase, que é o Lemonade. Então assim, ele realmente alçou o Vampire Weekend pra um ponto alto, tipo... Toda a estrutura do que veio do Jaime, da Sky Ferreira, no mesmo ano... É o produtor. Não parte tudo desse disco, mas são todos amigos ali, Isabel. Não, mas o Ezra e o nosso amigo Rostan, eles são caras... Realmente, tipo assim, se você for pegar um podcast que nem o Nick falou... É porque... Na época, assim, que eles falaram muito sobre as composições e tal, sobre toda a questão religiosa que eles tratam, sobre o cuidado com a rancha... Também, você ficava... What? É que assim... Foi o que eu falei. As pessoas esqueceram, porque faz tempo. A Billie Eilish foi agora, cara. Então assim, tá mais fresca a nossa memória. Não, pra mim não é por causa disso. Daqui um ano, se fosse entrar a Billie Eilish nessa lista, ninguém ia votar mais nela. Ela não ia nem passar pra próxima fase, tenho certeza disso. Mas tudo bem, a gente tem que votar. Ela vai perder lá na frente. O Renan que decide. Joga aí, Joga aí, Joga aí, Joga aí. Renan, você decide. Eu tô falando por significar alguma coisa na década. Vampire Weekend nesse disco, ainda tem o Rostan. Rostan, um homossexual indiano. Você vai fazer isso, homofobia, Renan? Você não vai falar assim da minha menina Billie. Vai, Renan. Vai ser o voto, cara. Vai ser o voto, você é quem decide. Vai ficar marcado. Daqui 10 anos, as pessoas vão falar, olha o Renan, votou na Billie Eilish. Aquela menininha que só fez um disco. É, ou vai dizer, o Renan votou nos homens lá, tudo errado. Muito difícil essa parte. Você é quem decide, Renan. Ah, no meu coração, eu voto no Vampire Weekend, gente. Eu amo a Billie. Então transforma esse... Vai o quê? Vai Billie mesmo? Vai Vampire Weekend. Aê! Eu e o Nick votamos na Billie, é isso? É. Passou o Vampire. É, cara. As coisas se resolvem de uma forma muito fácil. Ou seja, pressionando a amiguinha. Vamos lá. Próximo. Boniver, com o disco de 2011. Outro intitulado Conto de Angelo com Black Messiah. Para mim, particularmente, essa é uma... Bem difícil. Eu não tenho um voto ainda. Ó, eu vou votar. Embora eu ache que o Black Messiah é um disco muito bom, eu não acho que ele é um disco dessa década, tipo... Porque ele é uma coisa muito isolada. Primeiro que o The Angelo tem dois discos que são, tipo, muito melhores anteriormente, que é o... Ele lança também uma vez a cada dez anos. Ele lança um por década. Exatamente um por década ele lançou. Ele lançou em 95, um em 2000 e um agora em final de 2003. Ou seja, podemos concordar que esse é o melhor disco da década dele. Da década dele, assim. Mas eu acho que ele é um disco que não reverberou pra todo mundo. Ele ficou muito enclausurado ali, tipo, sei lá, Pit Fork, mas umas outras duas, três publicações que tentaram dar voz. Porque ele é um disco longo, com umas músicas muito longas. Ele é um disco muito lindo, mas eu acho que ele é um disco difícil. É que eu acho que ele faz sentido nesse rolê do R&B. Não ter virado o que virou, porque teve gente que fez muito mais sucesso que ele. É que o próprio D'Angelo, ele é recluso, ele é fechado. Ele tem medo dessas coisas, por causa de tudo que ele passou antes. Então, talvez seja um disco que daqui a muito tempo as pessoas vão ouvir e vão entender que ele era muito bom. Porque ele é muito bom e o D'Angelo é muito bom. Ambos os discos, assim. O Bonivet, tipo, ele faz o disco que leva ele, mesma coisa. Leva ele pra um outro patamar e tal. No começo ele tá aquele disco que ele gravou no quarto com um microfone. E depois nesse ele vem, nossa, com todo o... O aparato técnico. Exatamente. Produtores. Tudo que ele precisava. E o D'Angelo, assim, cara, eu acho que foi o que o Renan falou. Daqui 30 anos a gente vai ser capaz de ouvir os dois discos e falar assim, caramba, que discos gigantes e grandes, ao contrário de outros que, enfim, vão passar. E a gente até já discutiu muito aqui que, porra, vai passar um tempo e vai ficar, tá ligado? Vai ficar como... Talvez nem seja o retrato de uma época, talvez ninguém lembre, porque é complicado. Mas, cara, eu acho que é o Bonivet pelo que ele influenciou. É, ele trouxe... Eu acho que é um disco muito de ruptura. Ele conseguiu não só apresentar o Bonivet pra, tipo, uma nova parcela do público, porque ele é o vencedor do Grammy de 2012, como ele já trouxe uma... É o álbum do ano? É o álbum do ano. Como ele trouxe uma galera junto, assim, depois. Então, eu acho que esse disco... E ele traz uma sonoridade que antes as pessoas meio que ficavam sempre em dúvida se aquilo era bom, se aquilo era interessante. E ele traz de uma outra forma. E depois disso, as pessoas vão olhando pra isso de uma forma nova, assim. É que, pra mim, acho que esse disco é o mais importante que o D'Angelo, talvez. Porque ele trouxe uma nova proposta de folk que combateu ali aquele Manford & Sons que tava dominando as paradas, né? Concordo. Mais ou menos na mesma época. Mas, assim, dois discos do D'Angelo e ele são absurdos. Mas também, meu voto é o Bonivet. Todo mundo Bonivet, Isa... Eu, particularmente, não gosto de nenhum dos dois, assim, de eu ficar ouvindo. Eu ouvi muito o do D'Angelo, mas não é uma coisa que conversa comigo. Tipo, não é. É foda. Eu fui ler a história dele também. Eu não conhecia o D'Angelo. Não conhecia. E o Bonivet nunca foi uma brisa que eu curti. Mas eu acho que ele também trouxe muito... A estética dele ficou muito. Pra muitos artistas. Então, acho que... Ficou o Bonivet. Próximo aqui, ó. SD Sound System com This Is Happening contra Grimes, Art Angels. Pra mim, é a mesma coisa que vocês falaram de Billy Alice e Rosalia. É o som dessa década. Eu acho que a Grimes, antes da explosão do K-pop, ela soube olhar pro que tava sendo feito na produção, na música da Coreia e nesse pop, tipo, PC Music. E ela adiantou centenas de tendências desse disco. Então, ele é um disco de música pop muito bom. Só que ele é um disco muito revolucionário na forma como ele perverte e reconstrói uma série de clichês do gênero. Então, fiquei em dúvida. Então, por esse motivo, eu vou voltar no Sound System, então. É que eu acho que ela faz muito melhor do que a Billie Eilish, entendeu? Eu acho que tem um cuidado maior na composição das letras. Eu acho que ela é muito mais aventureira dentro de estúdios. Mas... Não, é que... Eu tô brincando, mas é que a sua... A sua defesa casa muito com o que a gente tava falando da Billie Eilish. Só que a Grimes faz melhor. Não briguem, Grimes. Eu acho... Porra, velho. Agora ela só tá dando entrevista pros lugares. Porque ela tá grávida de um robô do Elon Musk. Senão, ninguém ia tá dando atenção pra ela. Porque ela passou o ano novo com a Kim Kardashian. Mas a gente tá discutindo isso ou música? Então, isso que eu tô falando. Mas a Grimes, ela é fundamental pra, tipo, todo esse rolê PC Music. Não, eu acho também. É, todas as outras artistas que vem depois. A Sophie, Kim Petras. Tudo, tudo. Todas essas meninas. Ela que pavimentou o caminho, assim. A Slater. Todas essas meninas mais estranhinhas e tal. Não, é que eu acho que a Billie Eilish, numa outra vertente, é essa... Eu acho que a Grimes é a Zig Zig Sputnik dessa década. É, mas de boa, assim. Eu não vou ouvir, mas acho que de boa. Eu acho que o disco do Assassin's System, assim... É muito bom. Eu acho ele muito bom. Eu acho que, assim, ele representa várias décadas. Ele não representa exatamente essa década, ao contrário do disco da Grimes. É. Não faz sentido a gente votar nele. Eu voto nele, mas eu sei que eu sou voto vencido. Mas é porque eu não... Sei lá, cara, de verdade. Eu entendo o valor da Grimes. Eu vejo várias coisas. Mas eu penso, voltando ao que a gente falou do The Angelo e do Bon Iver, tipo... Eu acho que a gente vai olhar daqui uns anos e vai ser, tipo, saturadaço. Daí vai passar uma fase que a gente vai gostar. Vai ter uma fase que a gente vai apiar. Vai virar cool, é. Daí vai ter uma fase que vai ser cool. Aí tem uma fase que vai ser brega. E isso é bom. Porque isso significa que o disco tem algum impacto. É que eu acho engraçado que eu acho que esse disco da Grimes, ele já é tudo isso que você falou desde o momento que ele foi lançado. Sim. Eu acho que ela entende todos os... Porque, tipo, assim, às vezes parece que eu tô ouvindo, tipo, Venga Boy, sabe? Ela é genial. Então eu acho que ela sabe jogar com essa coisa do clichê. Por isso que eu acho que ele é muito mais interessante do que o S.D. O disco da Grimes, por exemplo, nem é um disco que eu escuto horrores. Eu escuto alguns singles, né? Eu também. Mas eu entendo, tipo, o impacto que ele tem em várias outras artistas que hoje eu ouço muito. E que elas conseguiram criar as coisas delas a partir da Grimes. De cultura internética, meio que hipópeia, né? Como que ela conseguiu traduzir essas coisas que estavam, tipo, num limbo, assim. E como ela fumou um bom pendrive. Se hoje a gente tivesse... Se hoje a gente tivesse que escolher entre, tipo, um... Sei lá, um quadro Leonardo da Vinci e um meme do meu outro vídeo, a gente escolheu o meme. É por isso que a gente escolhe a Grimes. É com essa aqui. Então é com essa. Cadê Palmas? Quero Palmas agora. Palmas, então. Vamos lá. Próximo. Jay-Z, Kanye West com Watch the Tron e com Melodrama da Lorgia. Esse é bem difícil pra mim. É, eu gosto dos dois. Mas foda-se, agora eu vou votar com o coração. É Watch the Tron porque eu comprei aquela porra em CD. Eu escuto até hoje esse álbum. Eu gosto dele de trás pra frente e frente pra trás. A capa é dourada. É a capa dourada. Eu nunca vi isso, cara. Os clips são um absurdo. Ah! É perfeito. Eu sei que vai ganhar o disco deles, mas eu vou votar na Lorde. Eu acho que... Brasil, vai. É a mesma coisa que você. É a valor sentimental. E eu acho que realmente é um puta disco de música pop muito bom. No sentido muito honesto. E também de perverter uma série de clichês. Eu acho que ela acompanha pra caralho. As letras dela desse disco são muito, muito boas. Então assim, pra mim a minha volta é Menina Lourdes. Não, e eu gosto mais até da Lorde do que da Billie Eilish. Pra mim, ela só não fez show em estádio no primeiro álbum. Porque ela não era americana. Ela não quer. Porque ela não era americana. Ela é o mesmo fator da Billie Eilish. Só que ela é da Nova Zelândia. E ela ficou lá e teve um single. Não, acho que tem a questão temporal de agora esse som esquisitinho tá muito mais... E a autorização dos paises. Ela não conseguiu pra viajar. A gente tem que ver. Não, gente. A questão é ela realmente não ser americana. Ela não é americana, velho. Só isso. Todas as aqui, se a gente gosta, tem assim que elas não são americanas. Elas não são americanas. Elas são britânicas ou são, sei lá, sueca. É isso. Ela não é americana. Mas eu não acho que tá vencido não, viu, Cleve? Não desiste do seu sonho. Porque, assim, só a Izzy falou até agora. Não, só eu vou votar pro Jay-Z. Todo mundo vai votar na Lorde. Você já deu como voto vencido. Não sei. Não, eu vou de Jay-Z também. Talvez Jay-Z seja vencido. O Renan? Eu vou de Lorde. Aí, ó. Tá vendo? Agora tá na minha mão. Quer trocar um disco lá na frente? Não, mas de verdade, assim, eu acho que o disco do Jay-Z e do Kanye é, tipo, pô, é demais. Nossa. É tudo muito bem feito. É uma ópera hip-hop. A produção é absurda. A produção é absurda. A produção é absurda. O disco da Lorde tem o número de músicos suficiente pra ser um ótimo disco pop. Tem algumas sobras ali. Eu acho que tem umas barrigas. Mas também se a gente cortar, vai acontecer o quê? Tá ligado? Vai ser um EP. Então, assim, entre os dois, cara... É absurdo isso. Eu acho ótimo a gente passar a Lorde. Porque a gente já tem disco do Kanye de muito. Mas sim, cara, o Jay-Z é o maior rapper vivo. Mas vamos botar na Lorde. Eu boto na Lorde. Ó, ó. Passou Lorde. Próxima fase, então. Tá comprado isso daqui, né? Vocês entenderam. Eu tô devolvendo pro Renan o favor que ele fez pra gente. Ó, acho que agora... O próximo vai ser meio que a mesma coisa que a gente acabou de discutir. Porque é Rihanna com Antae. Conta também Pala com Currents. Gente, Antae. Pelo amor de Deus. Que Antae, mano? Pra mim não é. Pra mim é também Pala. Tanto que a prova é que tem um cover do Currents no Antae. Então a Rihanna falou assim, me dá qualquer lixinha aqui que eu vou transformar numa coisa maravilhosa. Ah, vai dormir, Cleber. É a mesma base. Eu acho, sinceramente, eu acho qualquer coisa disso da Rihanna. Nossa, que absurdo, gente. Eu acho a Rihanna demais. Peraí, de novo, vamos lá. A homofobia aqui hoje, ela tá latente. As pessoas estão se revelando. Vamos lá, vamos lá. A Rihanna é demais. É demais. Ela é fantástica. Nossa, Cleber, para de falar de merda. Eu tô falando como álbum. Assim, o último disco da Rihanna estaria nessa lista, independente de qual ele fosse. Não é esse álbum que é fantástico. Se ela tivesse lançado um álbum, ela estaria. Vocês nunca ouviram a Rihanna, gente. Como vocês não ouviram? Eu sou fã da Rihanna. Ela era farofeira, gente. Eu sou mais fã da Rihanna do que da Beyoncé. Muito mais. Gente, é lógico que ela lançava farofeira. Ela tá lançando disco desde quando? 2002, acho. 2003. É, exatamente. É lógico que ela tinha farofada, até porque o pop não era o que é hoje. Assim, como as pessoas encaram o pop, como as pessoas fazem e investem na produção do pop, não era como eu tava fazendo agora. Era um negócio mais, coloca no mercado que vai dar certo. Só que esse disco em si, eu nunca saberia dizer assim, qual o grande valor do álbum. O do Tempala volta, assim, até a gente poderia voltar lá no começo e passar o Dead Boa, então, pra passar o Tempala agora. Exato. Porque esse álbum... Esse é o turning point, é o virada. Exato. Virada, cara. Assim, para a música, não só para a banda. Então, cara... É que a Rihanna, com esse disco, ela... É que assim, quando esse disco foi lançado, a gente tava numa onda de EDM muito forte. Todas as cantoras de música pop estavam indo pro lance EDM. A Rihanna falou assim, eu não vou fazer isso. Eu vou fazer um disco de R&B puro e simples. E foi exatamente isso que ela fez. Ela abre o disco todo e abre com uma música da Sisa, fecha com uma sequência de músicas... A própria música com o Drake abriu uma puta porta... Exato. Um reforço pro trap. Para os latinos também. E o que ela fez foi pautar o trabalho de uma dezena de outras artistas. Então, eu acho que esse disco, sim, ele é muito importante. Que é diferente... Primeiro que ele tem uma consistência nas faixas. As faixas, de fato, conversam musicalmente. Não é ela tirando pra todos os lados, pensando em qual música vai ser o próximo hit no topo da Billboard. Então, assim, é o melhor trabalho da carreira dela. Eu acho que se fosse qualquer outro disco dela que não estaria nessa lista, tipo o Loud, que é o de 2010... Não. Aquele Talk That Talk de 2011 também não estaria aqui. Eu acho que esse disco... E, assim, pensando no fato de que o Tamin Pala já tem um disco na lista, eu preferiria dar lugar pra uma outra pessoa que ainda não vai disputar lá na frente, entendeu? É que tá errada aqui a ordem. Se fosse o Lonerismo aqui embaixo e o Curds aqui em cima, faria muito mais sentido. Os dois álbuns do Tamin Pala entraram aqui na repescagem. Eu queria deixar isso claro. Não, eu concordo sobre o que você falou da Viviana, sobre os singles. Os singles eu concordo. O álbum, de novo, eu acho qualquer coisa. E, de novo, eu acho que se ela tivesse lançado algo agora, é que ela não quer lançar mais nada. Ela só quer enrolar a galera. Vender lingerie dá muito mais dinheiro. Exatamente. Se ela lançasse algo até o ano passado, que esse ano já não ia valer na lista, até o ano passado, seria esse álbum que estaria. Porque o fator é ela. É ela. E não o álbum. É esse que é o ponto. Mas assim, por ser o fator ela, acho que tudo bem. Eu amo a Rihanna. Ela é a minha favorita de todas as do pop, assim. Sim. Mas é que, pra mim, esse álbum do Tamin Pala vira tudo. Ele vai produzir a música com Lady Gaga e Supremia Gigante. Mark Ronson chama ele pra trabalhar. Ele vira o darling do tipo de, ai, Kevin Parker, queremos trabalhar com ele. Vira um headliner de Coachella. Tipo, pra mim, esse álbum. E a Rihanna termina o Untie fazendo um cover deles. Então assim, pra mim, é o Currents, mas só eu vou votar. Vamos votar, vamos ver. Rihanna. Rihanna. Ok, eu ganho. Próxima. Vai ser Eletrônica vs. Sertanejo. Temos de um lado o Daft Punk, com o Random Access Memories, contra a Case Mous Graves e o Golden Hour. Nick me mandou mensagem hoje falando que ouviu o Golden Hour e gostou. Eu ouvi hoje e achei muito bom. Eu falei, lembra? Eu já tenho... Eu nem sei, mas quando a gente gravou, acho que foi em setembro, que eu falei que eu fui ouvir. E que eu tô gostando pra caralho. Eu tô ouvindo assim, no talo. Mas é que é uma coisa que só poderia existir pós Taylor Swift também. Não. Ela já fazia... Ela é muito mais... Ela é antiga. Ela é meio que da época da Taylor. Ela escrevia música pra galera. É que esse disco contou com suporte de divulgação da gravadora muito maior. Só isso. Ela já fazia um som muito revolucionário do country do que antes. É que pra mim isso é um disco nada country. É um disco pop. É psicodélico. Sim, é um disco mótimo de pop. Não, ela diz que é country psicodélico. E é real. Tipo, tem várias loucurinhas ali. É um country meio... Ah, é tão country quanto o... O Lil Nex é lá. Tipo, que pra mim não é nada country. Não, 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 não. Não, sim. Eu quero dizer que não, pra mim, não é country. É um disco top. Lógico que é, mano. Tá louco, não. Paula Fernandes, vocês estão falando? Não, não. Ela é a Paula Fernandes. Ela é muito importante lá. Gente, não. Pra mim é country que usou doce. Tudo bem. E assim, e o Daft Punk aqui, por mais que eu goste, não é nem perto dos outros discos que eles lançaram. Gente, mas tem a música que mais tocou... Gente, tem a música que mais tocou da década, que é Get Lucky. Tipo, apenas. Eu acho um disco. Nossa, tá louco. Vocês votarem na Casey Musgrave, vocês estão loucos. Eu não vou julgar que vocês estão loucos. Eu permito. Ah, tá louco. É que assim, engraçado que são dois vencedores de Grammy aqui também, disputando. Gente, o Daft Punk. Gente, a Casey Musgrave. Ah, pelo amor, Cleber. Pelo amor de Deus. De qualquer jeito, os dois vão perder na próxima. Então é só escolher quem vai perder de um jeito mais bonito. É que assim, pra mim, Daft Punk já teve seu momento. Eu acho que é um espaço aqui pra dar voz a essa nova geração de artistas. Ah, nova geração. Depois do Vampire Weekend com a Billie L, eu acho que essa é uma oportunidade. Por tudo que eu acho que o disco da Casey Musgrave funciona melhor como disco do que o Daft Punk. O Daft Punk tem umas putas barrigas. Mano, o Daft Punk teve a capacidade de chamar o Panda Bear pra produzir uma música que é do Panda Bear, que não é do Daft Punk, sabe? Nossa, aquela música com o Julian Casablanca, você acha chata pra cacete. Que chata pra caralho, é maravilhosa essa música. É incrível essa música. Essa horrível é péssima. A Casey, ela é muito importante no mercado americano, porque ela é, tipo, uma nova imagem que eles estão tentando criar do country, que não é mais, tipo, aquelas pessoas homofóbicas. Tem um discurso progressista, espaço pras mulheres. Ela é super progressista, ela é super importante lá. Então ela é, tipo, uma nova cara que traz uma nova possibilidade. Daft Punk é que nenhum humano é, gente. É verdade. É botar em robô ou numa garota branca que representa a minoria. Exatamente. Eu vou de Casey. Isa? Lógico que eu vou de Daft Punk, mas vocês já vão, vocês já sabem qual vocês querem que ganhe aqui. Eu vou votar no Daft Punk também. Eu nem sei por que eu tô votando. Eu vou de Casey. Eu vou de Casey. Fechou o Casey pra próxima. Eu tô sentindo que vocês vão se vingar de mim agora. Próximo. Kyrie Japsen com Emotion contra Taylor Swift com 1989. Eu vou me abster de dar minhas justificativas, eu acho que é muito importante ouvir de vocês. O que vocês acham? É, ambos são discos pops, mas eu acho que a Kylie Rae tá muito mais num campo de, tipo, ela setou o que seria o pop mais índio, assim, né, após o lançamento dela, então eu acho que eu voto nela, assim. Cara, eu gosto muito do disco que tem mais hits, né, que é Teenage Dream da Katy Perry. Concordo, eu acho um disco maravilhoso que poderia estar aqui nessa lista. Exato. Assim, eu acho o disco, de verdade, eu acho os dois muito parecidos, assim, tanto da Taylor Swift quanto da... Os dois buscam essa coisa no pop dos anos 80. Isso, isso. Eu acho que a Taylor Swift, ela acerta em mais músicas, assim, porque... Vamos pra proposta, né? Tipo assim, é um negócio pra grudar e tal. O Nick falou um negócio legal, tipo, a Kylie Rae foi... Tipo, ela vira a indie pop, assim, né? Só que não parece ter sido uma opção, assim, parece que foi o que restou. É o que restou pra ela. Exato. Tipo assim, não vingou tanto. Não é que ela falou, ah, eu vou querer entrar no mercado. E ótimo, e tudo bem, porque o disco é legal, o disco é bacana. O que ela faz depois é melhor do que o que a Taylor faz depois. E assim, eu não voto isso pra uma cesta branca, então eu voto na Kylie Rae. Isa, quer justificar? Falar alguma coisa? Não. Gente, eu vou de Kylie, assim, sem condições. Todo mundo? Seria contra a minha história eu votar na Taylor Swift. Obviamente, eu vou de Kylie. Próximo. Beyoncé, alto intitulado, contra Lana Del Rey, Born To Die. A Beyoncé mudou o mercado de música com esse disco, gente. Não tem nem o que discutir. Ela própria fala depois, na outra música, que ela parou tudo, o mundo, com esse disco. Então, não tem. Foi bem isso. Eu lembro do dia que ela lançou esse disco, a gente tava na redação. E foi uma correria pra, tipo, conseguir o link pra baixar ilegalmente esse disco e ouvir. E tinha a questão de ter... Foi de surpresa, não foi? Foi de surpresa, com todos os clipes. Foi gravado. Esqueci, gravado, todos os clipes. E assim, eu acho o disco da Lana muito revolucionário, no sentido de apresentar esse tipo de pop, entre muitas aspas, alternativo. E de abrir caminho pra, tipo, uma nova geração de ouvintes terem acesso a isso. Pop de clip-up? Pode ser, mas... Só que, assim, perto do que ela lançou ano passado, eu acho esse disco, assim, muito inferior. Então, eu acho que não tem muita discussão. É que mesmo o próximo disco dela é muito melhor que esse. Sim. Ultraviolence, né? Ultraviolence. Eu acho terrível o da Lana Del Rey. Só isso que eu tenho que falar. E tá errado, não tá. Então, todo mundo, Beyoncé? Beyoncé. Beyoncé, né? A mulher. Bom, começar agora a segunda... Segunda parte. A segunda parte da primeira fase ainda. Vamos lá. Primeiro, agora são os vencedores da primeira... Os dois vencedores de cada quatro ali vão se enfrentar pra ver quem vai pras oitavas de final. Vamos começar? Tama Impala com Lonerismo contra Sufyan Stevens com Carrie Ann Lowe. Bom, vamos direto pros votos, né? E qualquer coisa a gente discute. Mas eu vou de Tama Impala porque eu acho que gerou mais filhos. Eu vou de Sufyan Stevens. Eu acho que ele é mais honesto. Eu vou de Sufyan Stevens. Eu vou de Tama Impala. Eu vou de... É difícil e não existe o voto errado. Essa é a merda. Cara... São dois discos bem bons, assim. Possível. Tama Impala. Bom, avançou Tama Impala, então matou o Sufyan Stevens junto com a mãe dele, junto do disco. É, porque é um disco melhor, eu acho. Suas mortes com um voto. Eu acho que teve um disco melhor, mas não é o que a gente tá escolhendo. É? Vamos lá. Uh, vai ser difícil. Eita, lasqueira. Siza com Control versus Rosalia com É o Mal Querer. Ai, caralho, essa é difícil. É que pra mim a Siza, ela tem um disco de R&B muito bom, mas é um R&B já estabelecido. Já a Rosalia, ela tenta criar alguma coisa nova a partir das latinicidades dela. Então, eu vou de Rosalia. Eu vou de Siza. Eu vou de Rosalia. Rosalia é porque eu nunca tinha ouvido flamenco pop. Rosalia. Então, avançou Rosalia pra próxima fase. E fique registrado aqui que nem eu esperava que Rosalia ia tão longe. É verdade. Ela foi repescagem, não foi? Ela saiu da repescagem e tá indo pras oitavas da segunda fase. Vamos lá. Kanye West com Jesus contra Fiona Apple com The Wilder Will. Gente, isso é bem difícil pra mim. Isso é impossível. Pra mim é isso, sem pensar. Kanye. É, entre os dois eu vou de Kanye. Eu vou de Fiona Apple. Então eu vou de Fiona, já venceram Kanye só pra honrar a mulher. Bom, essa vai ser fácil, né? É Dan contra Kanye. Drake com Take Care contra Candy Clamar com Dan. E mesmo se fosse Janelle Monê, eu acho que não ia ter muito... Obrigado. Então... Dan. Vamos a Candy Clamar com Dan. E agora a gente chega na polêmica. Vampire Weekend com Mother Vampires of the City, quanto o alto intitulado do Boniver. Pelo que foi exposto na vez passada, eu tô de Boniver porque ele influenciou mais gente do que Vampire. Boniver. Também. Eu vou de Vampire. Vampire. Passou Boniver. Caralho, tem umas brigas boas na próxima fase já, hein? Sim. Próximo. Grimes versus Lorde. Pra mim é Grimes. Interessante que caiu duas pops, né? Duas pops, é, achei legal. Daqui pra frente é só isso, é brigas e pop. Boa. Cota Gays. Pra mim é Grimes. Eu acho que eu vou de Grimes. São dois discos muito importantes pra mim, assim, gosto bastante, mas pra mim é Grimes. Acho que é um disco mais significativo mesmo. Cara, é... É Lorde. Isa. Difícil, não sei, cara. Deixa eu pensar aqui. Renan, você já sabe? É Grimes. Então são três Grimes? Então não vale nada essa hora. Já, já foi. Mas seu voto seria pra ela? Acho que é Grimes. Então avançou Grimes pra próxima. Que tome banho pra próxima fase, porque, né? Rihanna. Contra a Casey Musgraves. Nossa. Vamos lá, Iberê. Quem que é o seu voto? Rihanna. Ó, falou mal antes, agora é defende. Ah, mas porra. Ah, porra, se a Casey Musgraves for na final, vamos dar vocês pro inferno. Não tem como passar. Eu amo o álbum, mas não tem nada a ver, mano. Sério, nem era pra ela ter ganhado do Daft Punk, sério. Então a última aqui, coitada. Kylie Rae James com Emotion contra o alto intitulado da Beyoncé. É, só a Carla perde aqui. É, desculpa, Carla. Eu amo você. Eu tô aqui pra te defender e apoiar, te dar streaming, pagar seus lanches, mas a Beyoncé ganha. Chegamos agora na segunda fase da competição. Agora vai ser difícil. Se tava difícil, agora vai ser ainda mais. Mentira, super fácil. Vocês já sabem qual vocês vão votar. Era os que já estavam escritos. Era os que já estavam escritos. No computador. Não dá não. Tem um primeiro aí. Tem coisa aqui que vai dar uma quebradinha de cabeça. Primeira partida da segunda fase. Kendrick Lamar com o To Pimp a Butterfly contra o alto intitulado da Beyoncé. Acho que vale uma apresentação do To Pimp a Butterfly. Explica aí, Nick, o que é esse disco? Bom, esse é o segundo disco pra valer do Kendrick. E é basicamente ele, não refazendo a história do primeiro, mas subindo o nível gigantemente. E também adotando um lado muito mais jazzístico, que é uma coisa que perdurou no rap durante algum tempo. É um disco bem calcado no discurso político, nos levantes de movimentos negros dos Estados Unidos. É que esse tem um destaque ainda maior, porque ele veio justamente numa época onde vários... Tava rolando, rolou aquele assassinato do jovem negro pro policiais, então assim... Inclusive, uma das faixas virou o All Right, virou um símbolo da resistência negra nos Estados Unidos, durante ali 2003, 2014. Então, de fato, foi um disco muito importante. E Beyoncé chegando aqui com o disco mais importante da música pop de todos os tempos, pra competir com isso, todo mundo olhando. É muito difícil essa chave. Essa é bem difícil. Essa é complicada. Eu tô em dúvida. É. Eu não tô, não. Eu amo Beyoncé, mas eu gosto mais do Lemonade, cara. É, cara, assim, eu acho que tem uma... É... Acho que tem... Ambos são muito importantes. Os temas que são abordados em ambos, ainda que de forma muito diferente, e temas diferentes, são muito importantes. É... Mas a forma como se construiu um álbum da parte do Kendrick foi mais estúpida, assim. Foi um negócio absurdo. Ainda que da Beyoncé seja maravilhoso também. Mas eu acho que o Kendrick, ele simboliza o que a música precisava ser. Esse é o ponto. Puts, mas a Beyoncé também, falando de feminina, empoderando uma porrada de meninas. E ela, tipo, dá o foda-se pra gravadora, faz as coisas do jeito que ela quer. Do jeito dela, sabe? Ela dá o foda-se pros streamers. Não, é que eu tô... Não, é que eu tô... Não, mas aqui, agora eu vou defender meu anjo Kendrick Lamar. Ele é um disco quase narrativo. Quase não, né? Um disco de fato narrativo. Tem umas construções bizarras, assim. De fato, não... Eu acho que não tem competição aqui o Kendrick. Eu acho que o que o Kendrick faz aí, ele inclusive influencia o que a Beyoncé vai fazer depois. Eu acho que a gente cancela alguma outra chave aqui e deixa isso aí. O meu voto é Beyoncé, gente. Eu vou de Beyoncé, não tem como. Se eu vou ter que votar, eu vou ter que votar na Beyoncé. Mas por mim, a gente cancelava alguma das outras chaves da frente. Mas tem muito Kendrick ainda, porque é... Eu vou de Beyoncé. Nick vai de Kendrick, Renan vai de Beyoncé. Iberê? Kendrick. Isa, você quem decide. Nossa, mano. A gente pode discutir mais. Às vezes, tá faltando a discussão. É que pra mim, de fato, como um disco, assim. Tipo, um disco fechado e que funciona perfeitamente. Não, os dois são muito... É que pra mim, o Lemonade funciona muito mais. Eu não acho... Eu acho que o Lemonade... Ele é muito bom. Só que eu acho que o Lemonade, musicalmente, ele é mais irregular. Porque ela transita por outros gêneros. Tipo, tem umas músicas, assim, que você vê que claramente foram pensadas depois da produção do que ela já tinha meio que amarrado no disco. E esse auto-intitulado, não. É tudo um... Ele é... A construção das músicas é muito parecida. Tipo, tanto que o produtor é um produtor só. É que pra mim, de fato, Beyoncé é um ótimo disco pop. Mas Kendrick, pra mim, é imbatível com esse disco. Isa. Nossa, mano. A decisão é sua. Nossa, mas é muito possível. Eu acho que, inclusive, sobre os temas que a gente falou aqui, tipo... E não é aquela piada de internet. Nossa, quantos letristas precisam para construir... Não é esse o ponto, tá? Que eu tô querendo dizer, assim. Mas a Beyoncé, ela tem todo um aparato pra construir o disco que a gente gosta de empoderar ela em topo de tudo. E com certeza ela é a dona de tudo. Mas assim, ela tem um suporte de um exército pra fazer um disco que a gente coloca... É da boca dela que tá saindo aquelas palavras. Do Kendrick, a boca dele tá saindo aquelas palavras que são deles. Mas assim, Lady Gaga também tem um suporte de uma porrada... E é por isso que a Lady Gaga não tá aqui. Exatamente. Mas a Beyoncé fez... Ela pegou daquilo que outros artistas têm esse suporte e ela fez algo maior. Ela alcançou a perfeição. E eu não tô dizendo que isso é errado, de novo. Eu não tô dizendo que isso é errado. Eu tô dizendo assim... Avalia daqui. Peraí, você não tá votando no Kendrick. Avalia... Assim, a gente avaliando durante um tempo... Que a gente tá levando isso em consideração, às vezes, aqui. Eu acho que o que o Kendrick coloca aqui, de novo, são temas diferentes. Ambos são importantes. A forma como ele coloca. O fato dele estar à frente de tudo ali. Ser a letra dele, ser a voz dele, ser o discurso dele. É um pouco diferente de, tipo, ser um discurso que vai ser mais efetivo. Que, pra mim, é o que a Beyoncé procura. Ainda que ela seja maravilhosa. Boicote Beyoncé aqui, ó. Tá, mas o que a Isadora votou final pra fechar? É ela que me decidiu, ela não decidiu ainda. Ela tá recebendo, ó. Tá tipo o Chico Xavier aqui, porque como não tem imagem... Nossa, eu tô mal, assim. É uma chave difícil. Eu acho que a chave é mais difícil até agora aqui. É ridículo, porque depois a gente vai ter que votar nos negócios que não fazem o menor sentido. É, não faz o menor sentido. Por isso que eu falei, tinha que trocar depois. Ai, vamos de Beyoncé. Aí. Nossa. Ah, não. Tirou a obra-prima do Kendrick. Ah, eu acho que assim, nesse momento... Eu não acho a obra-prima do Kendrick, eu gosto mais do... Nesse momento a gente tirou o melhor disco da década da competição. Mas às vezes acontece, cara. Às vezes acontece, sabe? Futebol é assim. É futebol é isso. Futebol é isso. Não, mas se isso era também... E o Dem... Mas eu fiquei com dor no coração, porque All Right foi a música do ano, tipo, o significado que essa música teve. Eu chorei quando eu vi King Kuta, eu acho o clipe, tipo, um dos melhores clipes da década e... Mas é como diz a Beyoncé, Isa. Pretty Hurts. Eu odeio essa música. É, eu odeio. Mas você escolheu o diz. Essa é a única que eu odeio. Próxima chave. Também fala com Lonerisme. Conta Robin com Body Talk. Ó, vamos dar um... Agora é a hora das gays defenderem aqui. Eu acho muito interessante que a Robin lançou esse disco em 2010. Ela só foi lançar um outro disco dela em 2018. Só que nesse intervalo de tempo, grande parte das cantoras que surgiram foram pautadas por esse disco. Se a gente teve a Callie Ray Japsen com Emotion, foi por causa desse disco. Se a gente teve a Taylor Swift com 1989, foi por causa desse disco. E eu acho que dez anos depois de lançado, o Body Talk, ele continuou com um álbum, assim, extremamente influente naquilo que ele se propõe de desafiar a música pop, de olhar praquilo que, por exemplo, a Britney Spears vinha fazendo nos anos 2000 e adaptar pra um conceito dela desse pop sueco. Então eu continuo achando que o Body Talk é um álbum muito melhor do que o Lonerisme. O Body Talk, na minha lista de discos da década, é o disco da década. Porque eu acho interessantíssimo como ele cresce durante os dez anos, como ela vai conquistando o mercado americano, como que, tipo, depois de nove anos do disco, as pessoas, tipo, se reúnem e cantam isso no metrô de Nova York. Um monte de gays junto a cantando. Como ela consegue espaço em séries americanas. Dance on My Own continua como, tipo, uma das músicas mais poderosas da década, assim. Aquela viradinha da bateria no final, a letra. O fato dela ter pelo menos duas, três músicas nesse disco meio que se relacionam, que contam a história de mesmos personagens. Sim. Então, assim, eu acho que é um disco... E é também a coroação da Robin como uma compositora, assim. As coisas que ela vinha fazendo na década anterior. É muito diferente do que ela fazia. E como ela consegue chegar num patamar, assim, muito, muito bom. Eu acho que o que vocês estão falando serve pros dois discos, assim. Mudando só, tipo, o termo, um outro. Mas os dois são a mesma coisa. Ambos, tipo, ah, eles continuam, reverberam. Até hoje as pessoas cantam as músicas desse disco do Tempo e Paula. Também influencia a cena pra sempre, assim. Se abençoar quando isso vai parar. Parem, por favor. Mas, assim, cara, de verdade, eu ouço o disco da Robin e eu consigo ver essas coisas. De algum jeito, eu não sou absorvido tanto quanto, sei lá, vocês que curtem muito. O do Tempo e Paula, de novo, eu acho que os três são muito bons. Eu acho que se a gente passa o Robin aqui, a gente mata o Rock e matar o Rock é sempre bom. Eu mato o Rock, eu já matei. Meu voto é Robin. Você vai de Robin também, Iberê? De jeito nenhum, Tempo e Paula. Eu vou de Tempo e Paula também. Então, passou a homofobia que foi decretada, né, gente? Nossa, Kleber, pare, pelo amor de Deus. Vamos lá. Próximo duelo. É isso mesmo? Kendrick contra Kendrick. Kendrick Lamar com Good Kid Mad City contra Kendrick Lamar com Dem. Pra mim não tem discussão, é Good Kid Mad City, não precisa nem perder tempo. Você quer discutir, Isa? Não, não, é que o Dem eu acho brabo demais. Pô, mas é sacanagem o Kendrick pegar ele mesmo e... É porque quando o cara é bom, é assim, cara. É só ele contra ele pra bater diferente. O Dem é muito absurdo, mas vamos de Good Kid, então. Foi quando eu conheci, vamos lá. É porque as músicas do Good Kid Mad City, eles são, tipo, muito boas. Sim, sim. É que é outra vibe. É que eu gosto dessa questão narrativa dele. Sim, e no Dem tem o U2. É. Ah, mas faz sentido ali, não? E a vibe psicodélica do Good Kid Mad City é uma coisa muito absurda. Porque você precisa criar relações, networking, no mercado de trabalho é tudo. É bom, é bom. Próxima fase. Ai, graças a Deus que o Frank é hoje, né? O Bon Iver, com alto intitulado, contra o Frank Ocean, com a primeira citação dele aqui. Graças a Deus que é o Frank Ocean. Que é o Channel Orange. É, Channel Orange, pra quem não sabe, é o primeiro álbum de estúdio do Frank Ocean, que via de uma sequência de discos com o Old Future. Ele lançou uma mixtape em 2011. É um disco que tem pouquíssimo uso de samples. A maioria das músicas são todas construídas a partir de instrumentação. Entre as faixas do disco, tem Pyramids, tem Bad Religion e Lost, uma sequência de outras músicas importantíssimas que fizeram do Frank Ocean um dos nomes mais importantes do novo R&B. Ai, gente, é Channel Orange, vamos pro próximo. Channel Orange, né? É, não tem muita discussão. Não tem o que falar. Então avançou, Frank Ocean bateu bonito na cara do Bon Iver. Chegou até onde deu, tá bom, Bon Iver. Vai voltar pra casa feliz. Próximo pra mim também vai ser outra surra bonita. Ai, Lemonade. É uma discussão, né? Beyoncé com Lemonade, com The Grammys, The Angels. É o melhor álbum dela. Impossível discutir. Vocês não deram nenhum contexto do Lemonade. Do Lemonade. Lemonade é o disco de... Se o ouvinte não sabe o que é Lemonade, ele desliga isso agora e vai ouvir o Lemonade e ler tudo sobre o Lemonade. Nossa, é uma absurdação. Boa, boa dica. Lemonade é o disco de 2016, da Beyoncé, também é um visual álbum. A diferença é que enquanto no auto-intitulado ela debatia questões de feminismo, empoderamento negro, nesse ela foca muito mais. Ela usa dreads, ela fala que ela realmente... Ela xinga o Jay-Z. Ela xinga o Jay-Z, ela discute traição, mas ela também foca. Ela xinga alguns writers xingam o Jay-Z, temos que pensar sobre isso. Temos que pensar. Mas ela também é um disco muito calcado na questão da família dela, tem várias músicas que fazem referências ao pai, a mãe e a própria irmã, que também lançou um disco muito importante com a temática racial. E tem a Importante Formation, que foi uma música que ela executou durante o Super Bowl. Melhor música dela, porra. Do Coldplay. Do Coldplay. E levantou uma série de críticas da população branca dos Estados Unidos, porque tipo, como assim? Você viu como Coldplay pode ser algo que invalida qualquer argumento? Tipo, você tava bem destruída. É, é, é. Você fala assim, é. É um ó. É. Aí você fala Coldplay. Luta contra o racismo. Foi o maior ato do... Não, mas conta num show do Coldplay. Acabou. Parece que passou a grind. Então é isso, Beyoncé, pra próxima. Ah, e o próximo também nem precisa discutir, né? Então tá bom. Não, pera aí. Como não? Próximo é Kanye West com Jesus versus Solange com a Syria The Table, né? Não, de fato não precisa discutir muito. Gente, é Isos, pelo amor de Deus. É Solange, gente. Nossa, pra mim é Isos. Então pode ter que discutir. Sabe por que eu vou votar na Solange? Porque tipo assim, o Kanye West já tá com o disco dele garantido lá pra baixo. Qual? Tem o My Beautiful Dark Twisted Fantasy, que é o melhor. Que pra mim é, tipo, eu acho que ele é muito mais palatável. Acho que os dois discos são muito bons. Tanto o Isos quanto o My Beautiful Dark Twisted Fantasy, independente de qual passasse. Mas pensando que ele tá discutindo com um disco que foi super importante no ano em que ele foi lançado e depois ele continua influenciando uma porrada de outras cantoras. A Syria The Table, pra mim, ganha fácil. Ela deu um murro no Jay-Z, né, gente? Ela deu um murro no Jay-Z. A mulher merece passar. Exatamente. O disco da Solange tem um negócio que ele é... Que, tipo, tem muito sobre a produção dele, assim. Sobre como ele é... Sobre a pós-produção também, como ele é mixado, etc. Tipo, ele tem um volume mais tranquilo, principalmente comparado ao Isos. É o completo oposto, né? Ele é muito orgânico, ele tem muito silêncio. Ele tem um monte de coisa que faz, de novo. Vai fazer ele sobreviver. Esse álbum não me ganhou, até hoje. É porque ele é longo, Isadora. Tudo que tem mais de 40 minutos. Vinheta, mas é muita vinheta também, né? Muito! Nesse longo, assim. Mas o lance é, tipo, como ele é mais simples, como ele é mais orgânico, etc. Eu acho que ele sobrevive muito melhor. Tipo, eu acho que, inclusive em relação aos discos da Beyoncé, eu acho que daqui, tipo, 30 anos a gente vai ouvir... Ninguém vai estar vivo daqui a 30 anos, né? Porque afinal, a guerra está iminente. Daqui 30 anos a gente vai ser capaz de ouvir o disco da Solange e falar, putz, era um negócio... E capaz até que a gente falasse, puta, ela era... Tematicamente é um disco muito mais importante do que o do Kanye West. Exato, exato. Então... Nossa, mano, tá louco, pá. Como isso é só uma punheta, né? Eu acho dois discos muito bons, mas o Renan vai dar a palavra final agora. Esteticamente, as coisas que a Solange construiu aqui são muito fodas. Ela pega muitas coisas de muitas artistas negras que ficaram meio que esquecidas ou à margem e ela reconstrói de uma forma super dela, que é, tipo, arte contemporânea. Ah, fazer um conceito aqui em cima de uma obra de arquitetura, fazer uma coisa assim. Todas as apresentações dela eram uma completa doideira. Sempre com artistas negros no palco. Ela usava umas roupas incríveis, ela fazia umas coisas incríveis e você ficava assim. Mas, ó, em compensação, vou dar a resposta... As coisas da Beyoncé são influenciadas pelas coisas que a Solange pesquisou, pelas coisas que a Solange faz. Eu acho que a Solange... Só que assim, você falou essa coisa de trabalhar a música em cima de obra de arte, vou apoiar a Isadora nesse sentido, que o Jesus, ele tem o Kanye West cantando em cima de uma pirâmide gigantesca, com um cenário absurdo, máscara de diamantes. Ele também brincou com a questão estética de um jeito muito provocativo. Um boné do Maga, né? Os clipes dessa época também são muito foda. Mas vocês gostam de Solange, eu não gosto desse álbum. Vai ser Solange contra Beyoncé no próximo. Ah, baby. Vamos lá. Próximo. Frank Ocean, com Blonde versus Rosalia, é um mal que errer. Uma introdução do Blonde. O Blonde, pra mim, ele é um disco... Em termos de entender década, entender música, entender a cultura desse tempo, eu acho que talvez o Blonde seja um dos mais íntimos dessa década de 2010. Porque o Frank Ocean tinha uma obrigação contratual de lançar um disco novo com a gravadora. E ele lançou um disco, só que era um filler, que é o Endless. E três dias depois, ele veio com esse disco, que de fato é o disco que ele queria lançar. Ele é um disco que ele continua essa coisa do R&B, só que ele brinca mais com a questão do pitch da voz. As letras são mais introspectivas, intimistas. É um disco longo, são 18, 19 faixas, se eu não me engano. Só que assim, dentro desse universo de faixas... Se o Frank Ocean encontrasse o Bonivert. É verdade. É muito... O James Blake também tem músicas que eles são parcerias nesse disco. Ele resgata umas coisas do Steve Wonder. Então ele passeia por umas três ou quatro décadas de música negra. Só que ele adapta pra esse universo Tumblr dos anos 2010, sabe? Então... Eu vou ser bem sincero. Eu prefiro o Channel Orange do que o Blonde. Eu acho que, apesar do Blonde ser o disco oficial, ele tem uma coisa de, tipo, vamos caminhando nesse disco, vamos ver onde dá. Que pode ser, sim, ter tudo a ver com a década. Pode ser tudo a ver com o Tumblr e etc. Mas como disco, assim, ouvindo o Blonde, o momento que eu mais gosto dele é a hora que tem o Under 3000. Tipo, é a hora que eu ouço e falo, nossa, isso é a música! Pensei que você falou, ó, a hora que eu mais gosto é quando acaba. Não, não. A hora que eu mais gosto é do Facebook Story. Não é pra tanto. Mas assim, na hora que eu entro o Under 3000, eu sinto o impacto. Então, assim, em comparação, se eu coloco o Outcast e o Frank Ocean, o Outcast que já foi um dia e falecido e tudo bem, tá descansando bem lá. E o Frank Ocean, na hora que eles entram ali em comparação, eu sinto, sei lá, cara, eu vejo o cara sumir. E isso me preocupa bastante. A Rosalia... Nossa, eu acho absurdo isso que você tá falando. A Rosalia, eu acho que... Olha, ouça self-control, uma música, tipo, absurda. Absurda, letra incrível. E ele passeia com a música durante quase oito minutos e ele encolhe, ele cresce. Eu acho que uma coisa muito importante do Blonde é que o Frank Ocean foi um dos responsáveis pela instituição desse conceito de discos de estúdio com aspecto de mixtape. Que antes a gente tinha trabalhos muito polidinhos, assim, meio de músicas que se amarravam. E aqui não, ele vai pra diferentes campos. Tipo, tem uma estrutura, só que ele brinca com o formato. Sem dúvida, mas o que eu tô dizendo não é nem... Não tô diminuindo o Frank Ocean, a importância dele. O que eu tô dizendo é que quando tem um impacto ali, ele faz o refletir. E isso, esse fazer o refletir é uma coisa que não acontece no discurso ali, não porque não tem ninguém, mas porque ele parece sustentar sozinho e bem demais. Na hora que tem um conflito ali, porque tudo é relativo. Na hora que eu comparo uma coisa com a outra e eu vejo o The Tretall, eu falo, uou! E eu vejo o Frank Ocean e falo, ok, é muito legal pra essa década. Ele diminui um pouco o valor. Enquanto o Channel World, eu escuto inteiro com as participações que tem e falo, uou! Aí ele fez um descasso. Eu fico com... Quer dizer que você vota na Rosalia? Eu voto na Rosalia. Eu voto na Rosalia. Rosalia passou? Nossa! Você vota na Rosalia? Sério que você vota na Rosalia? Gente, a Rosalia tem muitos problemas por trás pra mim, que são muitas questões. E eu acho o Frank Ocean muito mais importante. A Rosalia tem grandes questões na Espanha. De apropriação cultural, verdade. De uso da cultura cigana, da cultura do flamenco. As pessoas questionam os usos dela dos signos da cultura latina. São muitas questões que ficam pra mim que eu acho que daqui a algum tempo a gente vai continuar discutindo isso em torno dela. E o Frank hoje traz muita coisa de ser um jovem, um homem negro homossexual num espaço historicamente machista e conservador. É, e ele consegue... Gente, peraí, mas aí vocês estão colocando em disputa o R&B americano contra o flamenco e vocês estão dizendo que o oprimido é o R&B americano. Então assim, vão com calma. Não, eu não falei isso. Vocês falaram? Eu tô de pé aqui já. Não. Não, a grande questão que eu falei é... A Rosalia, pra mim, eu não consigo ver ela daqui muitos anos se sustentando. Tudo bem, tudo bem. Mas é o álbum, não é? Tudo bem, tudo bem. Então, e daí eu considero o álbum do Frank Ocean mais importante nessa década. Só isso. Mas ganhou a Rosalia, então chora, hein? Rosalia. Esse era o escolhido do Kleber, o que ficou... O escolhido do Kleber para o melhor do ano... Meu favorito. Era Blonde, do Frank Ocean. Blonde, do Frank Ocean foi indicado três vezes e não ganhou nenhuma. Nossa, a Rosalia não entraria nem no meu top 30. Nossa, nem... É, bem isso. Nem no meu, mas assim... É, vários que vocês votaram aqui também não entrariam nem no meu top 50. Nossa, tá no meu top fácil. Vamos lá. Rihanna com Antae versus My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Vou votar na Rihanna. Sério você vai votar na Rihanna? É lógico que não. É lógico que é Kanye West. Vou só zoar agora. Vocês derrubaram o meu, agora eu quero o carro. Ai, nossa, tá. Então vamos comentar aqui da fase 1 que vocês derrubaram todos. Vamos passar a Rihanna, então. Só porque esse é um dos discos favoritos do Kleber, do Kanye. Vamos passar a Rihanna só pra... Depois ele tem que escolher. Não, não tem nem como. Kanye West, pra mim, esse é um dos discos de rap mais importantes da década facilmente. Como o Blonde, do Frank Ocean. Kleber, mas você quer ganhar tudo, cara. Mas, Isa, eu estou brincando. Você que tá puta, que baixou a cabeça, que não fala mais com ninguém. O meu nariz tá pingando de tanto ranho que eu tô no nariz. O Frank Ocean tem um sério problema de apropriação, mas eu vou falar só depois do programa. Pra pegar a mão na sua cara. Gente, Kanye West, sem discussões. Todo mundo? Sim, sim. De acordo? Vamos lá. Agora vai ser... Pega pra capar. Quartas de final. Quartas de final. Beyoncé com alto intitulado versus Tam Impala com Lunarism. Acho que não tem muito mais caminho pro Tam Impala, né? Acabou Tam Impala. Eu voto, mas eu voto ganho. Então, eu voto no Tam Impala. Não, eu voto no Tam Impala. Beyoncé. Eu não vou nem votar, porque não vale a pena. Esse programa é uma farsa. Vamos lá. Frank Ocean com Channel Orange ou Kendrick Lamar com Good Kid Mad City? Nossa. Eu vou de Kendrick. Aí vocês vão tirar o Frank. Se vocês tivessem passado o Kanye com o disco que ele tinha que ter passado, aí a gente poderia estar escolhendo quem agora? Frank Ocean. Exato. Agora a gente vai ter que escolher o outro disco do Kanye. Exato. Porque vocês passaram... O Frank Ocean não vai passar nenhum, porque vocês fizeram isso. Então, você tem que saber ser político, cara. O Brasil é a política. Eu acho que tem que ser honesto com nossos corações. Então, você vota em quem, Kleber Fart? Eu vou votar no Kendrick Lamar, porque eu acho que ele é um disco que me impactou. Por mais que eu goste do Frank Ocean com o Channel Orange, eu acho que o Blonde continua sendo o melhor disco da carreira dele. Só que quando eu pego o Channel Orange, em comparação com o Good Kid Mad City, Good Kid Mad City é um disco muito mais forte, muito mais importante, com músicas que ainda hoje, toda vez que eu ouço, me arrepio. Então, pra mim, é Kendrick Lamar. Kendrick Lamar também. Nossa, dificílimo, mas... Dois votos pra Kendrick Lamar? Kendrick Lamar. Ganhou um. Vamos de Kendrick. É, vocês deixaram a Isa não precisar responder. Isso é muito bom, às vezes. Isso é ótimo. Briga de irmãs agora. Irmãs agora, Sisterhood, Beyoncé com limonada, e Solange com um lugar na mesa. Pior que os dois discos saíram no mesmo ano, da mesma situação. Com intervalos de tempo, assim, muito curtos. É, Beyoncé. Pra mim, é Solange. Eu voto na Solange também. Eu acho que já já temos um voto pra Beyoncé na lista, então, assim, em termos de estrutura, Solange é muito melhor do que o Lemonade. Eu vou desempatar essa parada? Caralho. Pensa bem, que lembra? Lembra dos favores que aconteceram nessa mesa. Caralho, que difícil. Pensa em quem você quer que enfrente na próxima. Ah, seja honesto. Vota o que você gostar mais. E se você achar que é o Beyoncé, tá errado. Mas tudo bem, é o que você acha. Eu acho que Solange como disco é melhor. Ele funciona melhor. É, tem vários discos aqui dessa lista. Por exemplo, o Kyrie J. Porque esse é um disco que eu amo muito. Mas quando eu vou vendo em comparação com outros, beleza. Passa na frente, porque você tem razão. É, meu voto vai pra Solange. Boa. Bravo. A galera aqui vai sair com o final. Ninguém vai ficar feliz quando eu falo. Exato. Que é o que acontece nas listas. É o que acontece nas listas. As pessoas falam, ah, deixa eu dar 10 pro que eu quero que fique em segundo. E 9 pro que eu quero que fique em primeiro. Porque ele tem mais chance. No final, acaba o cara em segundo e em primeiro. Ele fica todo mundo infeliz. É o que vocês estão fazendo hoje aqui. Nunca imaginei que Rosalie estaria aqui nessas quartas de final. Mas é ela com Elmore Guerreiro contra Kanye West e com My Beautiful Dark Twisted Fantasy. E aí, acabou com a Rosalie. Vamos ver o que vence. O Trump? Ou os latinos? A gente vai decidir agora aqui. De que lado do muro você está? Eu acho que é muito fácil de saber a resposta das pessoas. Kanye West, gente. Pra mim não tem como. É Kanye, lógico. Vou de Rosalie. E aí, agora? Ela já ganhou o Kanye. Que louco. Agora vai ser uma briga bonita. É o quê? Agora é semi. Agora é semi. Semi-finais. Semi-finais. Partida disputadíssima. Um jogo concorrido. De um lado, Beyoncé com o alto intitulado de 2013. Contra o Kendrick Lamar com o Good Kid Mad City de 2012. Se a Beyoncé ganhou do Two People Butterfly, ela não ganha desse. É só isso que a gente precisa pensar, na verdade. Mas é difícil. Porque assim, se vocês foram capazes de tirar o disco, provavelmente é o disco da década, tá? Que é o Two People Butterfly. Não, não é não. Vamos parar. Não, não. Pera aí. Eu estou falando segundo os especialistas. Não é a minha opinião. A minha opinião é. Eu não estou aqui para dar a minha opinião. Então, acho que assim, apesar do disco do Kendrick ser infinitamente superior a Beyoncé, eu vou votar no Kendrick. O que você falou? O que você falou? Apesar do Kendrick ser melhor, eu vou votar no Kendrick. É isso. Eu vou de Kendrick também. Eu vou de Beyoncé. Eu vou de Kendrick, né? Ganhou. Kendrick Lamar vai para a final. Poderia ser dois discos do Kendrick Lamar, que estaria aqui discutindo e tal, mas não. Vocês prefiram passar um disco que não tinha chance quando o Kendrick Lamar veio na frente. Última semifinal aqui. Solange com a Siree de Table. Versus Kenny West com My Beautiful Dark Twisted Fantasy. É nessa hora que a gente fala. Vou ser uma pessoa política ou vou votar com o coração? É, eu acho que eu vou de coração, né? Kenny West... Ah, para mim não tem condições, gente. Tipo, do momento que esse disco saiu até hoje, quanto mais eu ouço My Beautiful Dark Twisted Fantasy, mais eu gosto dele. É um disco muito absurdo. Eu sei da importância do disco da Solange, só que quando eu ouço esse disco é tudo muito absurdo. O uso dos samples, o uso das vozes, a presença da Nicki Minaj logo na faixa de abertura, a Rihanna, a Boniver, tem The Roots, tem tipo assim, sei lá, Puxa T, tem milhares de rappers, milhares de samples aqui dentro. Então... Donald Trump. Donald Trump, Bolsonaro, então... Regina Duarte. Regina Duarte. Eu vou de Kanye West. É que a barra ficou tão alta nesse disco, assim, de questão de produção, de rap, que não tem como. Kanye também. Mesmo. Eu voto Kanye. Então é, agora a gente precisa decidir a final de vez. Vamos lá. Kendrick Lamar com Good Kid Mad City contra Kanye West com My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Dois discos revolucionários naquilo que eles se propõem. Dois artistas que, depois que lançaram esses discos, lançaram outras coisas incríveis. O Kanye está... Os dois já estavam classificados, né? Sim. Para as oitavas. Vieram direto às oitavas. O que torna a participação de todos os outros. De todos os inútil. 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 Inútil nada porque a Rosalia chegou muito longe. Eu nunca acreditei nisso. Foi bater na cara do Renan que odeia a Rosalia. O que uma pessoa branca não faz? O Renan odeia latinas. Ela nem é considerada latina por muita gente. Vocês sabem de onde que é o Renan, né? Do sul do país. Alguém quer defender algum disco? Eu só queria fazer um comentário. Vai lá. Se fosse o Tupim para Butterfly, eu acho que era uma briga à altura. Eu acho que essa briga, o Kanye ganha. Eu voto no Kanye também. Puta, eu vou de Kendrick, porque para mim esse disco é mais significativo, apesar de toda a defesa que eu fiz do Kanye. Kendrick também e vou deixar para a Isa decidir. A Isa está falecendo. Para ser ouvinte, tem que saber. Eu estou desfazendo, gente. Pensa que você, daqui a 10 anos, as pessoas vão ouvir esse programa, eles vão falar, Isa, você podia ter mudado muito. Não, eu não, mano. Para mim, a fase 1 já nem estava nada isso aqui. Afinal, é Isa contra a gripe aviária. Nossa senhora. Não, gente, não sei mesmo. Eu gosto muito dos dois. Vamos recapitular, Isa? Você vê que caíram várias mulheres no caminho, a única que ficou viva para o final foi Isadora. Foi Isadora. Para poder decidir que no final é a voz que importa. Maior do que Beyoncé, maior do que Solange, Rosalia e Billie Eilish. É Isadora. E a gripe dela. Nossa. Oferecimento Nau Decom. Vocês podiam arranjar um patrocínio nesse momento. Seria ótimo. Nesse momento. Você, farmacêutico, precisando elevar um pouco a sua marca nesse mercado tão cruel, use podcast que converse com jovens. Jovens ficam gripados. Gente, eu não sei. Então, assim acabou o programa. Empate. Vamos lá, Isa. Você tem que decidir. Qual que é o seu voto? Nossa, mano. Eu gosto dos dois na mesma. Eu ouvi os dois no mesmo tanto. O que te impactou mais? Kanye West, quando ele saiu, ou é a primeira vez que você ouviu o Kendrick Lamar com esse disco? Nossa. Ou pensa na obra posterior, pensando que Kanye West fez várias merdas depois e o Kendrick Lamar também. Você vai de Kendrick? Então, voltou. E o disco da década é Kendrick Lamar com Good Kid, Mad City. Só que assim, eu amo o do Kanye no mesmo tanto. Não, não ama não. Você escolheu o Kendrick. Agora lide com isso. Público. Não, eu voto no Kendrick por tudo que ele... Agora, nessa última, eu trouxe um pouco da trajetória. A trajetória, o discurso político teve um peso maior. Quem fez menos merda depois. Quem não fez merda. Quem não fez merda. Quem não fez merda. Nunca viu o Kendrick fazer merda. Quem influenciou outras atividades. É certo que ele usa sósia pra fazer show, de resto, tá fazendo tudo certo. É isso, então. Então é isso. Decidimos aqui o disco da década. Todos os outros não prestam. Esse é o único que importa. Good Kid, Mad City, do Kendrick Lamar. E vai para o Weekend, no máximo. Foi uma votação. Eu considero um resultado justo. Gostei. Eu achei terrível. Eu sou bravo. Não, é que essa coisa de você fazer lista sempre revela milhões de coisas. Você fica em dúvida e você fica tentando fazer uma reflexão daquilo que você acha que no futuro talvez faça sentido. E talvez tudo isso aqui que a gente falou e isso aqui vai fazer sentido. Daqui a anos, nenhum desses dias vai fazer sentido. E o que vai ficar mesmo é a Adriana Partim Pink. Isso não é uma lista. Isso é uma Copa, é uma batalha. E futebol é assim. É, o vencedor de agora. É bem isso mesmo. Por isso que eu sou gang e não gosto de futebol. Eu perguntei no nosso arroba podcast VFSM lá no Instagram qual é o melhor disco internacional da década de 2010. E o Luan Gomes, underline, e ele respondeu Black Star, do David Bowie. O SupercutaFans respondeu Lorde, obviamente, pelo nick dele. O Eura Flavis falou Beyoncé, Lemonade, ou o alto intitulado. O Arnaldo 145 falou Body Talk da Robin. E Emotion da minha rainha, Carly Rae Japsen. Teve também aqui o Dusky Lucas falando Lady Gaga, Born This Way. JV1809, Kendrick Lamar com o To Pimp a Butterfly. Muito bom. Deixa eu ver mais quem aqui. Victor.war, acho que é isso. Tyler The Creator com Flower Boy. Boas escolhas. Boas escolhas. A gente também perguntou lá no Twitter. E o Matheus Fernandes falou o To Pimp a Butterfly, do Kendrick Lamar. O Elder falou. O melhor eu não sei, mas o mais importante pra mim foi o Arctic Monkeys AM. E a gente também teve o Bruno Fernandes, nosso padrinho, que falou que pra ele o melhor é o Maya, da MIA. Muito bom. Fraco, mas bom. O Havishmated, que sempre participa dos nossos podcasts, respondeu, em primeiro lugar, o LSD Sound System, com o que eu imagino que seja o This Is Happening de 2010. Ele falou Beach House, em segundo, que eu não sei qual que seria o Bloom ou Team Dream. E em terceiro, o Arcade Fire, que eu também não sei se seria The Suburbs ou Reflector, porque eu imagino que o Everything Now não entraria na série. Recadinhos. Bom, temos aqui um pequeno imprevisto que rolou essa semana. Infelizmente, o Turnover teve que adiar a turnê dele, então foi pro dia 6 de junho o show. Você que comprou o ingresso, pode ficar tranquilo, que ele vai ficar valendo pra aquela data. Se você quiser o reembolso, esse ingresso também tem. E é isso. Inclusive, os dois outros pares de ingressos que a gente teria pra sorteio, um pro grupo dos padrinhos e um pro nossos seguidores no Instagram, vão acontecer de novo mais pra frente. Teve uma menina que já ganhou na primeira leva do sorteio, os ingressos dela, já avisei, ela continuou valendo e só chegar no show no dia que tá tranquilíssimo. Exato. Então é isso, gente. Gente, Renan, muito obrigado pela sua participação. Quer deixar suas redes sociais? É, underline Renan Guerra no Instagram e no Twitter. Iberê? É, cara, não me segue em lugar nenhum, não. É, tá tudo certo. Nick? É, Nick underline Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. E é isso aí. Isa, que tá morrendo. Nossa, arroba Almeida Dora no Insta e arroba Almeida Dora underline no Twitter. e tem o Popcast também, meu outro podcast. Um beijo, moçada. Eu sou o arroba Kleber Fá aqui no Instagram. Dicas diárias de músicas todos os dias. E também o arroba Miojo Indy. Muito obrigado pela sua audiência. A partir da semana que vem a gente já volta com os blocos normais, assim teremos programas normais. Esse foi a nossa última edição de férias. É, não esquece de seguir a gente, arroba podcast VFSM ou acessar o nosso site www.vamosfalarsobremusica.com.br e apoiar a gente no padrinho, padrinho.com.br barra podcast VFSM. Apoia porque fazer Copa é caro e a FIFA raramente cede os direitos. Exatamente. Gostou? Discória do resultado. Quem lançou o seu disco favorito da década de 2010? Compartilhe com a gente nas nossas redes sociais. Até a próxima edição do programa. Desculpa qualquer coisa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.